A tempestade vem, e eu voo ao céu! Eu sou o Valdeir! Eu sou o Valdeir! E aí, suave, mais uma gameplay, dessa vez estamos contra uma Riven, não entendi a runa dele, deve estar testando aí um new meta, um novo meta aí de runas. Bem, runas contra Riven, vou colocar aí, tá? Não muda muito. Dependendo de como você queira jogar, você pode vir tanto de ritmo quanto de PTA, já que a Riven é um campeão que vai pra cima e depois volta, né? Vamos lá, né? Vamos fazer mais uma gameplayzinha. Ah, a Morgana tá off. Vou pra cima, nível 2. Eu vou economizar o meu E. É, não consegue, né, José? Vamos lá. 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 Beleza Ele upou Ah, que bad Trolei Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer Ah, voltou, beleza Boa Solado Solado Sonho Beleza Não Problema Isso Não Não Isso Não My Vamos lá. Ai não, né amigo? Quis abusar demais dele. É um set jungle. Quem é que tá inventando esses metas, hein? A pessoa deve tá assistindo muito CBLOL pra inventar esses metas assim. O que é que tá assistindo? 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 O que é a gente tá assistindo? a beleza ele não apareceu ele só apareceu uma vez só e destacar passiva vai vir aqui o 7 dá pra fazer esse drag aí a riven está descendo deve estar ali no ar alto beleza foi só pegar o aranguijo a essa riven só fica assim cara e aí e aí e aí e aí e aí Eu acho que a gaja Beleza Boa É o homem Beleza Fechei meu mítico Vou levar esse top Era bom se o Caim Fizesse o arauto Sim, sim O set está aqui Eu quero levar logo Essa torre Que vai dar muito gold Vai ser a primeira torre O set está aqui Na topside Deve estar aqui Ele Beleza Eles gastaram flash e ult Tá bom Vou base Não vai dar muito pra fazer aqui não Não quero perder os stacks Do lacre Caramba Ah morreu Caramba Deu pra rival neutralizado Aí deu ruim Complicado Cara Não Aí não né amigo Vou levar essa torre agora Beleza Vai dar muito gold Boa Agora Boa Boa Bora lá Tô sem ult Caramba A Caitlyn ali no bot Beleza 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 E Nem usei a pote Nem usei a pote Caramba Vai morrer esse Carthus Oi Sai Tchau 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 Eu vou ali para o top. Eles saíram daí, né? Tem dois aqui, a Senna e a Riven estão aqui, só não sei onde está o set. Caramba! Ah, meu Deus! Estava sem o ADC. Ou o que deveria ser o ADC, né? Esse bot aí está muito fraco, velho. Carthus e Morgana. Olha o Carthus morrendo. Carthus morreu, amigo. Carthus morreu. 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 Solada, amigo. Ah, que merda. Ok. Vou fazer aqui uma build diferenciada. O drag vai nascer. Não vai dar pra pegar esse drag. Olha. É o Robus. Entendi. Tranquilo. 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 Eles estão subindo. Ok, agora a primeira torre. Ok, agora a primeira torre é a primeira torre. Ok, vou voltar agora, dá para fechar o limite e ir para o top. Estou indo aqui agora. Sumiu. 7 está aqui. Eu vou aqui para o top. Ok. Bom. Beleza. A Riven está ali com o 7. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus, esse slow. Que bad. Muito slow. Ok. E eu estou com tenacidade, né? Vamos para o famoso quebra-casco. Sumiu. Quando vocês estão aí no drag, eu vou avançar o top. Cuidado aí, está sem mana. A Riven está chegando aí por trás. Que merda. Cuidado Cuidado A Caitlyn está aí Com a cena A Morgana morreu Ok Levou a Caitlyn, tá bom Ah, tem três aqui Ok Ah Ah O cara vai ficar só nisso E abraço Tem a cena que está viva Acho que ela vai aparecer aqui para me atrapalhar Dá para levar isso aqui Só para... Ok Vamos fechar aqui o... O quebra-cascos E... Nossa, que merda O Cain Atrapalhou meu recalm A Cain O quebra-cascos O quebra-cascos O quebra-cascos Ficou Ficou Bom, agora dá pra meter aqui a cauda do barão. Caramba, pra que vai dar ca... Ah, meu Deus do céu, pra que isso? O cara deu reset sem necessidade. Ah, a cena tá ali, ok. Eu vou avançar aqui. Ah. Ah. Eles não me solam esses dois aqui. Quase levei. É, aquele abraço. Eu vou segurar aqui o set pra dar tempo de fazer aí o barão. Só faz aí. Boa. Agora vamos... Simbora, vamos embora. O set tá vindo aqui. O set e a cena. As criações mortais se vão. Vou resetar agora. Ah, morreu. Uma arapuca. Riven gastou TP. Ah, falta só 200 de gold pra mim fechar. Beleza. Beleza, fechei meu item. Pronto. Vamos, mid. Bora, mid. A Morgana sozinha ali. Vai-se embora, Morgana. Vou levar isso aqui. Ok. Muito dano. Muito dano. E... Olha, boa. Jogou muito. Salvou ali a Morgana. Saiu no pó da rabiola. Vou levar esse inibidor aqui. Bom, e... Aqui também, né? A cena vai aparecer aí. E... Beleza. Ela gastou o flash. Eita. Só dá ali. Ah... Que bad. Ah... Vamos colocar pressão aqui no bot. Que assim eles não vão... Ter como fazer o drag. E aí... E aí... O que... Vou levar esses veículos... Especialmente... E aí... E aí... Eu vou morrer, mas eu levo isso aqui Ah, levei três inibidores agora Meu Deus, nice Deu bom E a net aí, melhorou? Esse mundo é nosso Eu não sou de nada, mas eu não sabia esse tempo todo Que a gente começou a ficar com a alça de contra-feira Para fazer a impressão de cabeça Tchau Hoje a gente vai ficar com a alça de contra-feira E a gente vai ficar com a alça de contra-feira Vou ver se eu consigo Estartar aqui Essa aqui que ele já morreu Valeu Ali, olha O jogador de Caitlyn ficou triste Ah, tem uma Raven e um 7 aqui Eita Faleceu Vamos lá, né Vamos dar logo GG Ah, feio Django disse É, foi bom Eu te levou as duas torres Deu bom, deu bom E a gente vai ficar com a alça de contra-feira E aí Legenda Adriana Zanotto